Olá, pessoal! Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês dois exemplos da Monarca, show de bola, que marcou a época. Fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena, pessoal. Lembrando, inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, faça seus comentários, que é muito importante. Não se esqueça, ativa o sininho, isso, ativa o sininho, que toda vez que eu mostrar, colocar vídeos novos aí, você está acompanhando o meu trabalho. Isso é muito importante, vocês estão sempre acompanhando o meu trabalho, tem que observar que toda semana tem vídeos novos aí. E vamos embora para o vídeo. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês dois quadros. Prontinho, acabou de sair do forno agora. Chique mesmo. Essa aqui da frente, eu quero falar de dois exemplares da Monarca. Uma, oito, seis. E outra, sete, seis. Oito, meia, sete, meia. Está vendo? São dois exemplares que marcou, né? Vou falar um pouco primeiro dessa aqui, ó. Que ela veio primeiro, lógico, né? Depois que veio aquela lá. Pessoal, a gente, vocês veem a bicicleta bonita assim, hein? Eu falo bicicleta, pessoal, veja bem. É um quadro. Isso aqui é um quadro. O pintor, quando ele dá a primeira pincelada na tela, ele já está enxergando a imagem na cabeça dele. Já está vendo? O produto já está finalizado. Aqui eu já enxergo a bicicleta aqui, está vendo? Isso aqui é um quadro. Certinho? Quero mostrar para vocês como que é esse quadro aqui, por exemplo. Isso aqui é um arco duplo calóide, está vendo? Para vocês verem como é que chega para mim aqui, ó. Às vezes, esse quadro é um ponto em ferro velho, em fundo de quintal, está vendo? Eu vou falar daquelas da minha. Só que eu gostei um pouco disso aqui para vocês verem como que chega. Para você ver, tudo detonado. O cara enfiou umas buchas de ferro aí, ó, para dar perco no cano do banco, para você ver que situação. Está vendo? Ainda bem que está certinho a braçadeira aqui, o cachimbo, está perfeito, não dando fibra. Talvez não tinha um parafuso, ele improvisou isso aqui, né? Nós aqui do interior, pessoal, as pessoas mais de cidade grande, que tem um pouco mais de dinheiro, para eles são muito fáceis, né? Para a gente que é pobre, tem dificuldade, a gente está sempre improvisando as coisas, né? E acaba dando certo, tá vendo? Às vezes é o jeito, a maneira que a pessoa achou para funcionar, aí funcionou, né? Deu até certo, tá vendo? Mas eu vou tirar tudo isso aí, ó. Fazer uma limpeza. Aí tem tudo sujo, tá vendo? Vou dar uma lavada boa ali depois. Eu pego assim, eu vou quebrar, tá vendo? Porque eu vou recuperar isso aqui, eu vou deixar tudo mistado de novo. Tá vendo? Esse quadro aqui é raríssimo, né? Esse aqui é o arco do Calói, dos anos 70. Aqui, vamos botar para o vídeo aqui, ó. Isso aqui, ó, é um monarque barracicular 76, 5 estrelas. 76. Olha aqui, olha aqui, que adesivo mais cheio, tá vendo? 5 estrelas. Olha que coisa mais linda. Lembrando, pessoal, esses decalpes, isso aqui é decalpe. Os de adesivo, ó, colante, tá vendo? Os daqui são decalpe à base de água. Na hora que eu compro esses decalpes, eu compro esse do Marcelo decalpe. É o mais próximo que tem do original, tá vendo? É o mais próximo. Já comprei uns outros aí pelo Mercado Livre. Não tem a mesma qualidade, não, pessoal. Talvez você pague um pouco mais barato aí, mas... Compensa, você paga, não investe um pouco mais, pega uma qualidade melhor. Porque você gasta, se ele é uma discreta, antiga, você gasta. Tudo que você comprar no Mercado Livre é caro e demais, né? É muito caro. Inclusive, eu tô aqui precisando colocar os paralamas desse aqui, ó. Os paralamas dele é o quadradinho, né? Paralama caixão, pessoal, né? Esse aqui eu coloquei o redondinho, que é dos anos 80, igual a que é a de lá. Porque eu ainda não consegui o quadrado. Na internet, o pessoal não tem vergonha de pedir 400 reais num par de paralamas desses quadrados, não, pessoal. Aí, por enquanto, vai esses aqui, tá vendo? Depois é só, na hora que eu conseguir... Porque eu gosto de deixar a bike, assim, o mais perto do original, né? O mais perto. Porque 100% original é muito difícil, pessoal. Eu tenho muitas bikes aqui que são 100% originais. Mas até os peleus dela, que são originais. É bicicleta que praticamente não rodou, né? Mas eu tenho várias nesse tipo de... Nesse grau de originalidade. Aqui, ó. Esse brasãozinho aqui, por exemplo. Você vai comprar um brasão desse aqui hoje, né? Se for o original... Se for o originalzinho, você vai pagar aí. Eles não tem que pedir 200 reais no brasãozinho desse aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, eu ensino a fazer esse brasão. Os primeiros vídeos eu ensinei a fazer com latinha de cerveja, de refrigerante. Agora eu descobri que nessas casas de artesanato, que vende cimental, uma chapa fininha. Eles vendem uma folha, tipo cartolina, assim, só que é... Entendeu? Pra fazer artesanato. Mas já vem douradinha, assim, tá vendo? Olha como é que fica bonito esse descuente, ó. Aí, pessoal, dos anos 70, ó. Eles usavam um refletorzinho na frente, tá vendo? Isso eu... E atrás tinha um refletor também. Garupeira, ou seja, passa na frente do cano do banco. Aí de lá passa por trás, tá vendo? Essa aqui, dos anos 70, é o concorrente, é o avião. Daquela de trás, vai gerar o raquete, né? Tá vendo o ombreiro aqui, como é que é, dos anos 70, ó. E que nem dá uma limpada, passa um bom ombrio, tirar um pouco essa... Tá vendo a foto montada, tá vendo? A pessoa vê assim, ó, o quadro assim, mas dá falta muita coisa pra acabar de finalizar, né? Dá uma limpada, dá uma polida nessa chapinha, tá vendo? Olha a chapinha dos anos 70 e chapinha dos anos 80 também, que é lá. Aqui já era brasão, de metal ali já era de adesivo. Então, aqui eu queria mostrar um pouco, falando dessa aqui primeiro, né? Que é uma psiqueta da década de 70, que marcou a época, né? Essa cor, pessoal, bem lembrado, essa cor que a Monarca não soltou essa cor, não. Mas como eu achei muito bonito, dos anos 80 tem marrom. Daqueles aí, ó. Tem marrom, inclusive eu tenho marrom velho, com os paradamão, dourado, né? Mas eu quis fazer uma dos anos 70 marrom. Dos anos 70 tem mais, é verde, vermelha, dourada, né? E azul, azul metálico, isso é mais na linha metálica, né? Mas eu achei que ficou bonito demais da conta, tá vendo? Eu olho muito a estética da Piscreta também, né? O visual dela, se ela ficar bonita, é importante, né? Porque acho que cores... Tem pessoa que pega no pé da letra mesmo, né? Gosto com a cor original, com a marca da Monarca, tudo certinho. Pessoal, as esquelas não precisam estar restaurada, né? A gente pega no sucato aí, ó. E dá vida nova pra ela, né? Porque eu gosto de dar vida nova pra bicicleta. Pessoa que vai jogar pro lixo e não dá valor. Depois que montar as rodas tudo certinho, aí já não vai ser um quadro, mas já vai ser uma bike, né? Vai ficar chique demais da conta. Eu quero falar um pouco também daquela de trás lá, pessoal. Aí, ó. Voltando aqui, ó. Vou mostrar um pouco essa aqui agora, né? Falei daquela marronzinha lá, que é dos anos 70, né? 7,6. Agora eu vou falar dessa aqui, 8,6. A Monarca puxou nessa aqui também, né? Veja bem. Essa aqui, ó. Barra circular, série especial. Olha por que que ela é especial, pessoal. Tá vendo? 86. Ela manejou a Copa do Mundo de 86, né? Olha o Pelé. O nosso rei Pelé, que é suado, né? O rei do futebol. Até hoje, rapaz, não tem nenhum super roido, não, né? É, bicicleta não é bonita. Eu falo, pessoal, logo que eu falo, bicicleta, por favor, me entenda. Aí eu não dou quadro. Já teve pessoas no canal que... Que... Fiz uma criticazinha, falando que eu não tô vendo nada de bicicleta aí. É só quadro. Por favor, não leva a mal. Isso aqui é um quadro. Mas se eu falo, bicicleta, por favor, não. Não entenda mal, não. Porque na minha cabeça eu já tô enxergando uma baita, entendeu? O pintor, quando ele vai pintar um quadro, a primeira pincelada que é da Lá, já... Ele já tá caindo mais na cabeça, né? Aí, tá vendo? Olha, dos anos 80, já saiu com... Para lá no arredondado, tá vendo? Agora o Pelé já saiu diferente. Olha, você vê, dos anos 70. A alcinha ali atrás, com o refletor. Você vê, esse aqui já ficou diferente. O refletor vai até que é atrás, né? Dos buraquinhos, então tem que colocar ainda. Para levar o refletor. Aí, agora o Pelé tem uma emendinha aqui, tá vendo? Dos anos 80. E a de lá não tem. Aí, ali atrás, que põe depois... A refletor é ali, ó. Tá vendo? Não tem emenda. É isso termina e põe o refletor. A alcinha que é diferente, tá vendo? Ela passa por cima. Ela pega lá embaixo, ó. Pega embaixo, sobe e passa por cima. Essa aqui, ó. Ela pega embaixo e contorna por baixo, tá vendo? Então, são pequenas diferenças aqui. Aí, aquela ali passa na frente do banco. No cano do banco. E essa aqui passa por trás, tá vendo? Outra diferença é essa braçadeira aqui, tá vendo? Dos anos 80, como é que é? Dos anos 70, olha como é que é dela. É um cachimbo, tá vendo? E aperto. Essa aqui já é uma braçadeira. Então, são pequenas diferenças. Você vê, essa aqui, ó. O cano... Até o cachimbo dele é achatado, tá vendo? Vamos ver se dá para ver melhor. O cano é um pouco em achatado. Até ele vem achatando. E esse aqui também vem achatando daqui embaixo, ó. A ombreira, como eu já falei, é diferente, tá vendo? A ombreinha da Monarque. E aquela ali é diferente. Essa aqui é um dos anos 70. Um braçado que é para o adesivo. Então, são diferenças que... Que muitas pessoas é que bateu na bicicleta assim e acha que é tudo igual, né? Aqui, esse aqui já é o copo-corrente raquete, ó. Qual o copo-corrente? É o avião. Tá vendo? Esse aqui já não é desigual de água, não, pessoal. Esse aqui já é o alto-colante. Mas a qualidade, ele é muito boa. Esse aqui eu comprei do... Do mesmo pessoal que eu comprei o Decauco. É o Marcelo Decauco, tá vendo? Qual é a qualidade do trabalho dele, ó. Os adesivos do Atlântico com qualidade muito boa. Aí, ó. E essa cor também, vamos falar a verdade, né? Essa cor aqui é a cor da nossa bandeira do Brasil, né? Aí tem todas as cores, ó. O azul, branco, verde e amarelo. E a bicicleta ficou aí, ó. O quadro verde, né? Com os acessórios aqui amarelos e paralameiros. E os acabamentos amarelos. Ficou muito bonito essa bicicleta. Então, são dois exemplares que... Um da década de 70 e um da década de 80, né? São duas bicicletas que marcaram o eco. A hora que eu acabar de montar tudo certinho, colocar as rodas. Aí eu vou fazer um vídeo com ela montada. Pessoal, tem muito, mas muita bicicleta aqui, entendeu? Então, eu tô restaurando tudo primeiro. Eu gosto de fazer tudo primeiro. Repinto tudo primeiro, depois que eu vou montar. Tá vendo? Aí, depois eu já ponho tudo pendurado lá. E fica prontinho lá. Olha aí, tá vendo? Essa aqui tá pronta também já, ó. Com o olé 70, né? Já fiz o vídeo desse quadro aqui. Olha aí, tá vendo? Tem um 80 aqui, ó. Cada um mais bonito que a outra. Ela já tem essa 79, 78, né? 79, 84. Aí, depois vai pra lá tudo pendurado, ó. Tá vendo? Então, eu gosto. Ah, pessoal, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui, ó. É uma Monareta Aro 26. É dessa aqui, tá vendo? Olha lá a originalzinha, vermelhinha lá. Isso aqui é Aro 20. Isso aqui tudo é rápida que eu faço. Aquela ali, Aro 20, ó. Agora, olha aqui. Isso aqui, ó. Aro 24. Tá vendo? Vai ajustar mais umas coisinhas nela ainda, ó. Aro 24. Peguei e resolvi fazer um Aro 26 também, ó. Eu acho que ficou bonito demais, né? Mas outro dia eu vou fazer um vídeo sobre essas bicicletas aí. Voltando aqui pra... Pra terminar o vídeo aqui, ó. Aí, pessoal. Dois exemplares dos anos 70 e dos anos 80. Todas duas, final 6, né? Meia. Gostou do vídeo, pessoal? Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E não se esqueça. Ative o sininho. Você que ainda não é inscrito, me ajuda. E se inscrever no canal. Tem muita pessoa que tá curtindo meus vídeos aí. Vendo. Mas ainda não se inscreveu. Se inscreva. Isso estimula a gente a criar novos conteúdos. Conteúdos. Certinho? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Espero você no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.